Aprenda a orar com poder. Charles Finney Ore com um desejo puro. A oração eficaz por um desejo específico implica um desejo proporcional à importância de tal coisa. Se uma pessoa desejar verdadeiramente uma bênção, seus desejos manterão alguma relação com a magnitude dessa bênção. Os desejos do Senhor Jesus Cristo pela bênção alvo de sua oração era incrivelmente forte, beirando a agonia. Se o desejo por algo é forte e é um desejo benevolente, e se a coisa desejada não for contrária à vontade e à providência de Deus, e presume-se que ela será concedida. Há duas razões para essa suposição. Primeiro, a benevolência de Deus está em ação. Se for algo que se pode desejar, e se até onde podemos ver é um ato benevolente de Deus concedê-la, sua benevolência é uma evidência plausível de que Ele a concederá. Em segundo lugar, um desejo forte por algo pressupõe que o Espírito de Deus esteja inspirando esse desejo, de forma que Ele possa ser concedido em resposta à oração. Neste caso, nenhum grau de desejo ou inconveniência na oração é indevido. Um cristão consagrado pode aproximar-se e agarrar a mão de Deus. Veja o caso de Jacó, Quando exclamou um desejo agoniado, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus se desagradou com a coragem e inconveniência de Jacó? Não. Em vez disso, concedeu-lhe exatamente aquilo que Ele pedia em oração. Assim também foi o caso de Moisés. Deus lhe disse, Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. O que Moisés fez? Ficou de lado e deixou Deus fazer como havia dito? Não. Sua mente se voltou para os egípcios. E em como eles triunfaria? Por que diria os egípcios? Foi com a intenção maligna que Ele os libertou. É como se Moisés tivesse agarrado a mão levantada de Deus para evitar o sopro. Deus o reprovou e disse que Moisés não tinha nada a ver com isso? Não. É como se ele fosse incapaz de negar algo à impertinência. E assim, Moisés se colocou na brecha e prevaleceu com Deus. Ó Senhor, há tantas coisas sobre a oração que não compreendo. Como posso orar e prevalecer? Minhas necessidades e meus desejos, que parecem de tão pouco valor, Merecem realmente as súplicas e a agonia que homens como Jacó, Moisés e Jesus expressaram em suas orações? Abre-me meus olhos para além de mim mesmo. Para que eu possa ver as grandes necessidades de Tua igreja e de Teu mundo. E permite-me orar por essas necessidades com todo o meu coração, mente, alma e força. Olhe pelos motivos corretos. Para ser eficaz, a oração deve ser feita pelos motivos corretos. Não deve ser egoísta, mas guitada por uma consideração suprema pela glória de Deus. Muitas orações são feitas por puro egoísmo. As pessoas às vezes oram pela convenção do esposo ou da esposa, Dizendo, seria muito agradável se ele ou ela me acompanhasse para a igreja. E parece que nunca elevam seus pensamentos para além de si mesmas. Dão a impressão de não pensar em como seus cônjuges estão desonrando a Deus por causa do pecado. Ou em como Deus seria glorificado com essa convenção. Isso ocorre muito frequente também com os pais. Eles não suportam a ideia de que seus filhos se perderão. De fato, oram com grande intensidade por seus rebentos. No entanto, se você tocar no assunto com eles, mostram-se muito ternos e comentam quanto seus filhos são pessoas boas, Como respeitam a religião e como na realidade são quase cristãos agora. Fala como se tivessem medo de que seus filhos fossem magoados por simplesmente ouvirem a verdade. Eles não consideram quanto seus amados e adoráveis filhos estão desonrando a Deus com seus pecados. Pensam apenas que seriam uma terrível se eles fossem para o inferno. A menos que seus pensamentos se elevem mais altos que isso. Suas orações nunca prevalecerão com Deus Santíssimo. A tentação de ceder à motivação egoísta é tão forte que há razão para recear que uma boa quantidade de orações paternas Jamais ultrapasse os anseios de ternura terrena. E é essa a razão pela qual tantas orações não são respondidas. E o motivo pelo qual tantos pais devotos, fiéis à oração, têm filhos não cristãos. Muitos da oração pelo mundo pagão não parece basear-se em nenhum princípio mais elevado que a compaixão. As agências missionárias e outras enfatizam que cerca de 600 milhões de pagãos vão para o inferno. Mas pouco é dito sobre a desonra que eles causam a Deus. Esse é um grande mal e até que a igreja aprenda a ter motivos mais elevados para a oração e o esforço missionário, além de mera compaixão para com os pagãos, suas orações e seus esforços nunca atingirão os seus objetivos. Querido Pai, ajuda-me a examinar a mim mesmo e as minhas orações para que eu possa determinar se elas são realmente feitas pelos motivos certos. Nunca pensei na seriedade de algumas de minhas súplicas. Costumo expressar minhas necessidades e a necessidade dos outros, mas falho em perceber que muitas dessas súplicas, embora aparentemente boas por fora, têm na verdade raízes no egoísmo. Cria em mim, ó Pai, um coração puro, meu Deus, e renova dentro de mim um espírito justo. Amém. Charlie Finney